A concorrência peida Aê, João Marconex Aê, invejoso fica maluco, caralho Aê, João Marconex É só beat O DJ do baile Sabota elas porque elas são piranha Deixa elas doidonas de balinha e de maconha E depois que elas entram na onda Bota, 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 bota Bota pra brincar com a anaconda Bota pra brincar com a anaconda Bota pra brincar com a anaconda O DJ sabota elas A tropa sabota elas A estrela pro bico e mete o piro nas cadelas Piro nas cadelas Piro, piro nas cadelas Mete o piro na escadela A estrela por peque Mete o piro na escadela Bota, 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 bota Bota pra brincar com a anaconda O DJ sabota elas, a proposta bota elas A estrela pro beca e mete o pique Bota, 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 bota Para brincar Bota pra brincar Com a anaconda Bota para brincar Com a anaconda O DJ sabota elas A tropa sabota elas A estrela pro beca e mete o filo nas cadela Aquele nome que tu tá acostumado a ouvir na favela João Maconex, caralho Sente o grave do Mega Batidão Oficial